Tudo bem? Hoje é dia 13 de junho. Eu vim aqui para falar a respeito da vaquinha em paz. O que seria o em paz? Primeiro encontro de paz de esquizofrênicos. Essa vaquinha é uma vaquinha virtual, onde eu pretendo arrecadar o valor. Não é pouco, mas é pouco comparado ao propósito dessa vaquinha. Seria o primeiro encontro de paz de esquizofrênicos ou cuidadores. Onde, no caso, esse dinheiro, essa verba seria para que nós pudéssemos ter um local para o encontro. Provavelmente em algum hotel, algum salão de hotel. E para ajudar nos custos de algumas mães que não têm condições financeiras de fazer a viagem. Porque a gente tem mães de todo o Brasil. E a gente quer marcar esse encontro. A gente precisa ter esse encontro para nós trocarmos as nossas experiências. Para que a gente possa ajudar uma a outra. Nós nos conhecermos. E quem sabe até contratar um psiquiatra para que dê uma palestra para todas nós. A gente já sabe muito sobre a esquizofrenia. Mas ainda falta muito para a gente poder aprender cada vez mais. Eu acho que, na verdade, é apenas dar um impulso até algumas mães para que elas aceitem melhor essa doença. Para que elas entendam melhor o que é a esquizofrenia. Para que elas possam cuidar melhor dos seus filhos. Porque a gente sabe ainda da resistência de alguns pais na aceitação da doença. E dos filhos também. Mas cabe a nós, pais, aceitarmos primeiro. Para que nós possamos cuidar dos nossos filhos da melhor maneira possível. Então ajuda. Vem para essa campanha. Tem campanha para tanta coisa. Essa é para ajudar, na verdade, a orientar essas mães. São mães humildes. Que não tem a menor condição de sair, às vezes. Porque não tem dinheiro. Às vezes nem para comprar um remédio. Quem dirá sair do seu estado para esse encontro. Eu espero contar com a tua colaboração. Eu estou vendo tudo agora no site. Ainda certinho para ver como que isso tudo funciona. Mas é a vaquinha virtual do Em Paz. Ok? Eu conto com a tua ajuda. Com a tua colaboração. Com o teu entendimento. E com a tua presença. Obrigada. Obrigada.